Olá, sou Wesley de Sousa Padilha, tenho 27 anos, sou militante do coletivo da Pastoral da Juventude Rural, Pastoral da Juventude do Meio Popular. No dia 7 de abril de 2021, eu positivei para a Covid-19 e dei início ao isolamento. Eu, juntamente da minha família, que também positivou para a Covid-19. No dia 14 de abril, a minha situação de saúde agravou e eu acabei procurando, então, o atendimento médico no Hospital Regional Terezinha Gaio Baço, que é o hospital aqui do município onde eu resido. Eu fiquei um dia internado no pronto-socorro, né? Após fazer também uma tomografia, o médico, por procedimento, resolveu me entubar. Então, eu fiquei cinco dias entubado na UTI, aqui no hospital do município de São Miguel do Oeste. Após esses cinco dias de recuperação, de estar atendendo ao tratamento, eu consegui, foram baixando a sedação e eu fui retornando, voltei novamente à vida. Ainda assim, devido à situação precária da política pública de enfrentamento ao Covid-19, no nosso município não tem leitos, né? Há falta de leitos, de insumos para o enfrentamento. E eu passei, ainda assim, mais sete dias no hospital, sendo que desses sete dias, foram seis na UTI. Por mais que meu quadro estivesse evoluindo, estivesse bem, estivesse respondendo, eu fiquei na UTI por falta de leitos na enfermaria, na ala do Covid-19. Diante de tudo isso, após eu conseguir um leito e ir para a enfermaria, eu recebo a notícia que o meu pai também teve um agravamento na sua situação e ele acabou sendo internado. E por alguma ocasião, a gente se reuniu no mesmo quarto, no qual eu estava internado. Então eu passei mais um dia com o meu pai. No dia seguinte eu tive alta, isso foi numa sexta-feira. E eu disse ao meu pai, me despedi dele, disse que ele ficaria bem, que ele também conseguiria passar por essa doença. E fui para casa. Na sexta-feira, no sábado, às cinco horas da manhã, eu acordei com dores muito fortes no tórax e falta de ar. Então, consequentemente, retornei ao hospital, e na qual, após o atendimento, descobri que estava com pneumotórax. Que é a situação onde a gente tem ar na cavidade pulmonar, que vai comprimindo o pulmão e empurrando contra o tórax. Então eu acabei sendo internado novamente. O meu pai, que estava internado no hospital, não sabia dessa situação. E eu acabei passando por um procedimento cirúrgico, na qual foi introduzido um dreno para que eu pudesse ser retirado o ar da cavidade pulmonar. E com isso eu fiquei no hospital ainda mais dois dias, tendo alta somente na segunda-feira. E em meio a isso, eu recebi a triste notícia, ainda no sábado também, próximo das 16 horas de que meu pai havia falecido. E que assim como eu, que diferente de mim, ele não teria conseguido sobreviver a essa doença. Durante o domingo, o meu pai foi enterrado, enquanto eu estava internado no hospital. Eu estando no hospital, consegui vê-lo pela última vez, porque também, juntamente com meu irmão, eu reconheci o corpo. Mesmo da situação, com o dreno, eu consegui reunir forças e ir lá para poder me despedir do meu pai. Eu só queria dizer que meu pai morreu pela Covid-19, mas foi assassinado por essa necropolítica instaurada por Bolsonaro. E todos os seus cúmplices que se negam a construir uma política pública de enfrentamento a nível federal, que abranja todos os estados, que nos oriente. Nós estamos sem presidente diante da maior pandemia que estamos enfrentando neste momento. Eu perguntei para lutar! O homem temo da esperança! E o medú que anda a lutar? Forçar, correr, voar! Quando uma mulher avança! É o homem ressuscitado! O homem que não rica! Enfim! Não pegue! Não pegue! Não pegue! Legenda Adriana Zanotto